Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como ativar as fontes desconhecidas no seu Mix Flip deixando bem claro que esse não é o Mix Flip, desculpa, mas o processo é o mesmo primeiro passo, você vai entrar no ícone de configuração, vai descer para baixo até a opção de privacidade deixa eu ver aqui, proteção de privacidade, entra aqui, desce para baixo até permissões especiais e agora você vai até a opção instalar apps desconhecidos você vai procurar aqui primeiro uma pasta que tem aqui, que se chama administrador de arquivos deixa eu ver se eu encontro aqui, não, gerenciador de arquivos, entra nela, ativa essa opção, aceita os termos aqui vamos aceitar aqui e depois clique em ok esse processo você deve fazer com essa pasta gerenciador de arquivos e também com todos os navegadores de internet que você tiver aí no seu celular, beleza? então esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos